Música Não vai plantar nada na mochila não, hein? Não vai plantar nada na mochila dele não! Olha aqui! Vem com a pedra! Vem com a pedra! Vem com a pedra, gente! Vem com a pedra! Pegou a pedra! Para com isso! Você pegou a pedra, que eu vi! Desfaz esse fragrante, cara! Ele pegou uma pedra! Desfaz, desfaz, cara! Desfaz esse fragrante, cara! Desfaz, desfaz, que a gente filmou! Você pegou uma pedra, que eu vi! Você não é essa farda! Tira essa farda! Não, não é a pedra da pedra! Esse senhor aqui, esse policial, pegou uma pedra na minha frente! Ele pegou uma pedra na minha frente! Como é essa, cara? Tira essa camisa do rosto! Tira a camisa do rosto! Tu tacou fora! Porra, porra, porra! Aqui, aqui! Aqui, fora! Essa�ora foi o antibiótico por ganho do gás!